Aderência, queria dizer adesão. Porque uma coisa é aderência, outra coisa é adesão. Atenção. Aderência é colar, não é? Isto não faz sentido o que eu estou a dizer. Aderência é aderência e adesão é adesão. Perceberam? Eu quero que vocês adiram ao maluco beleza. E temos um convidado que vai dar pano para mangas. Porquê? Porque é doutor. Porque é médico. E estamos numa pandemia. E eu sei que o doutor não é propriamente... Nós temos que falar sobre isto. Não só, mas no decorrer da nossa conversa vamos falar sobre isto. E eu vou já dizer porquê. Porque mal eu cheguei, eu disse ao doutor, peço imensas culpa pelo atraso. Porque eu acabei de ser testado, negativei, portanto estou negativo. Fiz hoje um teste de Covid, daqueles rápidos, de 15 minutos. E eu não sei, eu vi logo pela reação do doutor, que não está sequer de acordo com muita coisa, muita prática no que diz respeito a estes testes. Ou estou errado? Não, não estou errado. Começamos logo assim, não é? Pode ser, pode ser. Eu sou médico, vai quase para 45 anos. E tive muitas epidemias na minha vida. De cólera, de meningites, de ébola, de sarampo, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano. Sou sobretudo um ser humano. E nesse sentido, as pessoas talvez esquecem que a gripe sezonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 a 4.500 pessoas. E que no ano de 1988, 89, naquele inverno, 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005, 2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos estragos, nomeadamente estruturais da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora, que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar, até ao final deste ano, o Programa Alimentar Mundial prevê que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse descalabro económico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e nisso eu estudo acordo com o professor Jorge Turgal, que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E, por isso, eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, poderiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais... E económicos, claro. Em termos económicos, em termos de direitos, liberdades e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar no nosso mundo e que muito me preocupa, porque eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e, enquanto médico, eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Fiquei a juramentar com duas questões fulcrais para mim. Um, o médico dedica-se, antes mais, e põe-se ao serviço da humanidade, e, segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E, por isso, sim, eu sou crítico contra algumas atitudes tomadas, até porque, para quem está atento à ciência, e o médico é um cientista, eu publiquei muito, enfim, fiz muitas perguntas de experimentação animal, apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina. Eu sou um pequeno, mas garante, para ambos, novas, medicina, química. Eu acho que temos que o dialogar, porque os testes estão a ser feitos. Hoje em dia, o PSAE, tem uma carga de falsos positivos extremamente elevada. E, por isso, confunde-se testes positivos com pessoas infetadas. Não. Uma pessoa infetada é alguém que, efetivamente, apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infetados assintomáticos. Por isso, temos aqui... Não há infetados assintomáticos? Não, não há. Ou o doente, quando se vai à consulta do médico, está a mentir, ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido. Por exemplo, um emagrecimento, diria, ilícito. A pessoa não... se apresenta numa consultória, dizendo que, ao final, está bem para falar comigo, e se não se queixa de nada, eu vou ter que fazer a minha história clínica, e a perceber-me porquê que ele me veio a ver. E pode ser, por exemplo, apenas isso, ou um emagrecimento rápido, nos últimos 3, 4 meses, sem causa aparente, não fez inástica, não fez um regime específico. Um emagrecimento desses pode imediatamente indicar uma perturbação do seu metabolismo, da tiroide, por exemplo, ou de um cancro evolutivo, mas que, para já, ainda não se exteriorizou de outra maneira, a não ser por um catabolismo exagerado. Mas, doutor, mas no caso do Covid, eu tenho que lhe pegar isto? Não, não, vamos lá. É possível ter Covid de uma forma, o Covid só, tem que, tem que, tem que ter, tem que manifestar-se de alguma maneira? Sim. Não há sintomologia? a doença Covid-19, a doença Covid-19, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, tem necessariamente apresentado uma sintomatologia, que seja febre, que seja, enfim, dor de garganta, que seja desaparecimento do olfato, anosmia, que seja a tosse seca, que seja, enfim, há todo um enquadramento de sintomas, que define a doença, por isso. não há doentes do SARS-CoV-2, não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, que está hoje demonstrado por publicações muito sérias, nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E, por isso, se uma grande porcentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infectados. E, por outro lado, os infectados, há uma alta incidência de assintomáticos, automáticos, quer dizer, não são transmissores da doença. Então é um mito pensar, desculpe, doutor, mas eu tenho andado enganado. Ou alguém me enganou. Ou alguém anda a enganar muita gente. Não é possível transmitir o Covid sem sintomas? Não, porque hoje há um vírus de transmissão aérea, a pessoa tosse, se espirra, pode espirrar para cima de uma mesa, para um corrimão, para um abrir de uma porta, pode espirrar para a mão, e aperta-lhe a mão, depois de ter espirrado. Mas a pessoa tem, para transmitir essa doença, tem que ter alguma sintomatologia, tem que tossir, tem que espirrar, tem que estar febril, embora raramente há pessoas que, e eu tenho ordem na minha família, que nunca têm febre. Por isso, quando ela tem uma sintomatologia, eu vou escutá-la imediatamente, para ver se tem algum foco pulmonar. No inverno, um período gripal, enfim, a gripe sezonal está à porta, vai surgir outra vez. E por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repito, a tosse, o espirro, que é por aí, por via aérea, que é sobre isso. e a ideia que não é bem assim. Ah, isso, não sei, isso, acho que é tempo que o corpo clínico, que os médicos, que a ciência, sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar a ir, deixe-me dizer, eu quando cheguei, vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei das costas no fim, dia 7 de março, e eu que viajava todas as semanas, desde então, já não viajei mais, porque efetivamente para ir para certos sítios exigem-nos o teste à partida e à chegada e vice-versa quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fit digno. O único teste fit digno para uma doença viral é podemos isolar o vírus que nos infecta. Esse verso, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. São fragmentos que ele demonstra. E por isso o que era preciso era identificar o vírus. Tal até agora nunca foi feito. Ou é pelo teste azaragatou, ou é pelo teste sorológico, a presença de anticorpos. Os anticorpos em geral são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo que tende a desaparecer possivelmente e fica um segundo anticorpo com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos quer dizer apenas e só do meu caro amigo que esteve em presença com o vírus ou uma bactéria, nesse caso é um vírus. Mas uma vez a presença de anticorpos não quer dizer que esteja infectado. quer dizer sim que esteve exposto. Esteve exposto que o seu organismo reagiu imunologicamente criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos. Até porque, repito, isto está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo e das melhores universidades do mundo a presença de um teste positivo sem uma sintomatologia que indique a presença de uma infecção viral desse tipo é um teste que para mim não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático. Sim. Bom, se nós começamos só a falar sobre este tema não vamos sair daqui. Muito provavelmente iremos voltar a este assunto. Eu peço desculpa à malta que está a ver isto mas nós não podemos só exigir-nos esta temática eu sei que é a temática do momento inclusive e vou voltar a ela agora já que é eu próprio acabo por não resistir colegas seus dos médicos médicos pela verdade não sei se viu a reportagem que descredibilizou muito este movimento de colegas seus não sei se tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que se passou ou se está se está de acordo com as premissas que este movimento defende ou se não se revê apesar de ser crítico a esta questão da pandemia ou se se revê ou se não se revê nestas nas afirmações que nomeadamente a doutora a sua colega de médicos pela verdade fez na reportagem eu revejo-me muita coisa do que eles dizem não os tenho acompanhado até porque enfim eu tenho duas prioridades absolutas atualmente na minha vida e porque sou para o bem para o mal uma figura pública eu não me esqueço fui candidato à presidência da república já lá vamos falar sobre isso não me esqueço fui candidato à presidência da assembleia da república não me esqueço fui deputado sim muita celema sim muita celema e por isso mesmo eu sei que isso implica e que isso implicou para a instituição que eu fundei há 36 anos e para mim próprio enquanto ser humano e para a minha família nesse sentido eu entendo que neste momento eu devo ter um certo recato e a minha família sabe que eu tracei uma linha vermelha à minha frente e não falarei a ti mas se essa linha vermelha for transposta eu entendo que o meu dever enquanto médico me fará dizer tudo aquilo que eu penso agora foi uma pressão contida do doutor sim perfeitamente perfeitamente até porque eu acho que há a mim com toda a humildade das instituições em Portugal não diria a instituições embora a instituição estivesse tentado a dizê-lo que mais representou e dignificou Portugal no mundo quando se fala emissões em 83 países de todos os continentes ao longo de 36 anos é obra quando se fala que todos os anos apoiámos diretamente cerca de 600 mil pessoas em Portugal e no mundo em diretamente 3 milhões é obra é uma gotinha de água mas é obra eu acho que essa instituição merece quer ir no respeito e merece ser protegida nesse sentido como eu sou o fundador e presidente dessa instituição eu tenho que a proteger e por que sei o que pode acontecer quando alguém se levanta como eu já me levantei uma vez há 10 anos eu agora tenho que me rescatar agora isso não impede que eu pense e que esteja atento agora para voltar aos médicos pela verdade é evidente que eu me revejo em muita coisa que essa minha colega diz é sensata fala com ponderação com moderação e com serenidade eu acho que os médicos todos do mundo e do nosso país também têm o dever de dialogar repito nós quando nos juramentamos pelo juramento de hipócritas modificado pela agência médica mundial foi isso que eu preferi nós temos duas coisas que fundamentam e que sustentam a nossa profissão estamos ao serviço da humanidade e estamos ao serviço dos doentes pois bem é evidente que essa doença existe essa doença tem de ser conhecida mas essa doença ainda hoje levanta mais questões do que traz respostas e nós temos o direito enquanto médicos todos nós com seriedade e com espírito de diálogo podemos sentar à volta de uma mesa e discutirmos isso não são atitudes dogmáticas o mundo está a ser flagelado por algo que não tem estrito senso estritamente a ver com o vírus tem outra coisa que importa um dia a vida ser desflarecida e por isso há muita gente a morrer reparto o Covid atualmente em Portugal é a Covid é a nona causa de morte há as pessoas que morrem de acidentes vasculares cerebrais há pessoas que morrem de câncer há pessoas que morrem de infarto há pessoas que morrem da gripe há pessoas que morrem de infecções respiratórias diversas enfim há outras patologias e há milhares de pessoas que estão a morrer por vários motivos porque têm medo de ir aos hospitais porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deviam ter tido atrasaram-se provavelmente 800 mil a um milhão de consultas atrasaram-se mais de 200 mil operações atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico e tudo faz que tudo isso faz que a carga da doença no nosso país tenha crescido e por isso não é normal que há nove meses quase o tema quase bonito de conversa seja o vírus SARS-CoV-2 não é normal a única doença que nos preocupa é a Covid-19 portanto em termos de mortalidade por população de um país nós estamos com uma mortalidade que varia de 0,06 a 0,1 isso enfim há outras isso não é o vírus do Ebola o Ebola matava entre 40 a 90% das pessoas atingidas atenção isso não é o vírus enfim da febre amarela isso não é o vírus da febre do Waldo Rift isso não é o vírus do Nilo isso não é o vírus do HIV-Sida que já matou uns 50 milhões de pessoas continua a matar cerca de 700 mil por ano e para a qual até hoje nunca foi encontrada nenhuma vacina eficaz e por isso eu acho o tema tem de ser recentrado temos que pensar nisso com ponderação e moderação com ciência e a ciência tem de sobrepor a tudo isso isso é uma questão médica e cabe aos médicos em conversa franca direta em diálogo com as suas ordens profissionais nesse caso que é a minha ordem até a ordem dos médicos de Portugal antes disso fui mesmo da ordem dos médicos na Bélgica e podemos enfim daí sair atitudes agora isso não é uma doença dogmática a ciência evolui pelo diálogo e pela discussão pela discussão pronto não pode haver falta de discussão porque nós podemos ter enquanto médicos atitudes pensadas refletidas diferentes perante um tema e temos de estar abertos a ouvir o outro eu estou aberto a ouvir todos os meus colegas agora que exigem contrapartida que eu e os colegas que eu tenho uma visão diferente sustentada ela também possa exprimir o seu ponto de vista doutor e como ser humano que sou antes de tudo eu antes de emédito sou um ser humano eu entendo que temos por essa humanidade para não corrermos de novo a catástrofes ou cataclismos impensáveis a parte eu costumava dizer depois de ter visto o que vi cada um de nós é singular no seu percurso eu tenho o meu mas eu já vi todas as tragédias que posso imaginar nos últimos 40 anos de genocídios a terremotos a guerras enfim aos tsunamis a tudo posso imaginar nunca vi e nunca queria ver o efeito de uma bomba atómica não esperava que no final do meu percurso de vida porque ao final está no inverno da minha vida eu tivesse que assistir ao que estou a assistir e está-me a confrontar violentamente porque não é normal o que está a acontecer não é normal que toda a comunicação social durante nove meses só falo disto o máximo que eu tinha visto até agora sabe foi no tsunami em 2004 porque houve 5 mil mortos ocidentais em Phuket na Tailândia porque houve mortos ocidentais durante duas a três semanas o tsunami que matou cerca de 300 mil pessoas num estante no ápice foi notícia porque um ano antes exatamente dia 26 de dezembro de 2003 exatamente dia por dia um ano antes tinha havido um terramoto no Irã em Bama cidade património mundial da Unesco construída pelo Tamerlão século XIII e nessa cidade de 100 mil habitantes tinham morrido uns 35 mil pessoas 40 mil feridos e o resto estava a tentar ocupar dos seus mortos e dos seus feridos e o terramoto de Bama no Irã foi notícia que meio dia duas horas e por isso algo da normal está a acontecer que tem que interpelar as nossas consciências de seres livres que nós somos porque aquela é a ideia peregrina que o presidente da república é apenas um vaso e não tem poder nenhum não é verdade reparto o presidente da república é o primeiro magistrado da nação é o comandante supremo das forças armadas é ele o isolador pelo regular funcionamento das instituições é ele que garante o respeito integral da nossa constituição democrática e isso é vital isso é vital e por isso o presidente da república em debates com o seu primeiro ministro seja o qual for a tendência for o seu presidente da república pode deixar bem claro o que ele apoia o que ele não apoia o que ele deseja o que ele não deseja porque ao fim e ao cabo ele tem em última recurso chamada bomba atualmente ele pode dissolver uma Assembleia da República se ele entender como manda toda a gente olha saiam todos a favor desta casa e voltamos e voltamos aqui com outras contas e vamos ver o que vai passar ou seja mudam de rumo certas coisas ou eu não estou de acordo eu não sou de um pote de flores pronto e o que é que está a acontecer neste momento com o nosso presidente atual como compreenderá eu não lhe responderei fui ouvido pelo senhor presidente da república dia 28 de outubro durante uma hora em Belém e eu disse o que eu lhe vou dizer a ti o que eu lhe disse nessa hora ficou reservado se ele quiser considerar público ele o fará eu não portanto é quando saí da minha audiência em Belém os jornalistas estavam presentes fizeram perguntas e eu respondi exatamente nesse sentido salvo numa que era a gestão das machas e as crianças então eu acho que o TAC para mim enquanto médico de ser humano é intolerável e nada passou na comunicação social o que eu já sou habituado então o senhor acaba a não e acho que estamos a fechar sobre nós próprios e que a própria União Europeia demonstrou nesse processo toda a União tem pouco porque cada um fez como quis imaginada quer dizer onde é que está a União Europeia a União Europeia demorou mais uma vez essencialmente uma União de Interesses económica e financeira de Interesses e não de filosofia não de geostratégia porque a Europa deveria-se assumir como um dos pilares para nós temos um passado quer dizer um passado com muitos conflitos é verdade mas algo nos une sim algo que nos une profundamente e isso não está a ser potencializado por isso é uma anomalia talvez um dia mais tarde se faça uma análise com certeza se fará nós estamos a viver a história sem dúvida nenhuma e daqui a uns anos falar-se-á deste ano 2020 e se terá as conclusões como é que chegámos aqui porque é que chegámos aqui e as consequências Dona Padalhoca Fernando alguma situação que o fez perder a esperança barra a crença na bondade humana e por outro lado situações que o inspiram e dão vontade de fazer mais e melhor o doutor há pouco fez referência aos seus heróis mas a pergunta ao contrário se há também anti-heróis que o fazem perder a esperança sabe quando se está a atuar num genocídio como foi até o de 94 no Ruanda aí há momentos perdemos a esperança quando vemos montanhas porque o chão era vulcânico não podiam ser feitas fossas e no campo onde a minha estava éramos oito morriam por dia mais de 2.200 pessoas que eram amontoadas em pilhas humanas eu lembro de ter visto pilhas de bebés inclusive havia chorado depois de ter um salgado o famoso fotógrafo brasileiro porque nesse campo havia mais de 100 mil órfãos abandonados 100 mil órfãos sim até o genocídio provocou mais de 100 mil órfãos e no nosso campo já tinha mais de 300 mil pessoas havia perto de um milhão de refugiados na fronteira entre o Ruanda e o então Zaira o nosso tinha cerca de 300 mil pessoas depois havia outro de 200 mil de 100 mil de 300 mil etc nesse nosso campo o campo de Tibumba todos os dias moriam mais 2.200 100 mil órfãos na globalidade o que é dizer que no nosso campo haveria uns 30 mil uns 30 mil e foi por isso mesmo que o seu irmão se olhado veio ter connosco a nossa base dentro do campo a chorar porque tinha passado a fazer fotógrafos pelo campo tinha visto uma mãe morta e com 5 filhitos à volta dela um deles bebé se nós não os podíamos ir buscar porque senão eles iam morrer ali ao pé da mãe nós fomos buscá-los e era preciso alimentá-los por isso há momentos sim rapaz quando eu estive em Beirute em 1982 e lá voltei algumas vezes mas na guerra tanto Beirute Ocidental o setor dito palestiniano estava cercado entre todos os dias e de noite éramos bombardeados por aviões por barcos por canhões e que víamos pessoas morrer eu acho que todos nós sabe o santo de Tiberi que era um ser à parte iluminado ao ponto que o piloto alemão que abateu o seu avião no início da segunda guerra mundial o santo de Tiberi morreu com o seu avião no Mediterrâneo o piloto alemão quando soube que o avião que ele tinha abatido era pilotado pelo santo de Tiberi o Antoine de Tiberi ele disse se eu soubesse que aquele avião estava a ser pilotado pelo Antoine de Tiberi eu nunca o teria abatido esse homem é no iluminado e ele disse uma coisa extraordinária que pensei há poucos anos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão ele disse uma coisa extraordinária ele disse ninguém tem o direito de matar ninguém porque ninguém sabe os sonhos que esse homem tem no fundo os seus olhos é verdade e sabe por que eu pensei naquele justo momento estava à espera estava a sair do Afeganistão saia pelo Paquistão para Chawar estava na fronteira à espera que me carimbasse um passaporte e de repente como faltava farinha para fazer pão no Afeganistão os pais mandaram os miúdos comprar farinha do outro lado e os miúdos tentavam passar a fronteira com os saquitos embaixo das suas roupas e a polícia patistanesa naquele momento tinha assim umas grandes varas de bambu e estava a fustigar os miúdos e uma miudita de 8 anos para fugir a uma burguesia foi se meter por baixo de uma roda de um caminhão estava a passar a fronteira e morreu ali pois bem ninguém sabrá nunca mais quais eram os sonhos que essa miúda tinha no fundo dos seus olhos podia ter sido um ser que nos iluminasse a todos e é isso que eu digo muitas vezes quando ando pelo mundo sabe qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã para todos nós e por isso a vida é sagrada e por isso essa coisa de querer nos robotizar de querer nos pôr chips na cabeça ou sei lá em que mais parte do corpo ainda evidente que isso isso é impossível que se faça que o ser humano é um ser vivo não único nós temos que respeitar todas as outras espécies mas nós não somos robôs nós não podemos ser robotizáveis nós não somos seres dispensáveis nós não somos lixo nós somos seres humanos e é por isso que eu me baterei se for necessário bater bater-me bater-me até o fim da minha vida não é possível não certas entidades pensam que podem fazer quando não vão conseguir porque nós os cidadãos deste mundo não o vão nunca permitir e por isso eu estou atento eu sou um ser humano com os meus defeitos e as minhas qualidades mas eu estou atento nunca matei ninguém sabe nunca tirei a matar para ninguém e nunca matarei ninguém agora poderia ser morto já podia ter sido muitas vezes nas guerras em que andei tive muitas guerras sabe mas por isso mesmo por ter visto muitos mortos mortos de várias maneiras é que eu cada vez mais a minha âncora sabe é inamovível eu não permitirei nunca enquanto tiver forças de certos sucessos se façam na nossa humanidade e não sou bonito nós somos muito espalhados por esse planeta fora na altura certa saberemos fazer mostrar que não permitiremos nunca que tal se faça a bom entendor me a palavra basta tem-se a ouvir que entenda o que eu acabei de dizer Dr. Fernando Nobre muito obrigado por ter dispensado parte do seu tempo a vir aqui nesta hora e meia sensivelmente conversa ficaram muitas perguntas por responder mas eu creio que todos aqueles que assistiram compreenderão porquê foi um privilégio ouvir eu eu ی